Oi meninas! Querem salgado de quê? Eu vim aqui ajudar vocês nessa tarefa de fazer esse brigadeiro. Gabi, se prepara, hein? Tá, gente? Vou começar a dar os ingredientes. Primeiro você pega a caneca. Ah, vai ser de caneca, vai ser de caneca. Mas a caneca é muito pequena, eu vou botar nesse negócio aqui. Isso, vai ser brigadeiro de caneca, então a caneca é importante. Tá. Tá ótimo. Bota no que tu quiser. Também fica à vontade também, pelo amor de Deus. Fechado, fechado. Aí você bota o leite condensado. Aqui, ó. Ai, amiga, vai pra nós. Tu não vai fazer nada mesmo, só pra entender. E o achocolatado, tá bom? Tá, ó. Ai, deixa eu lamber. Que mistura. Vai lamber. Se cortar a boca vai dar uma merda gigante aqui, viu? Ó. Olha isso. Entretenimento, ó. Entretenimento culinário. Aí coloca no... No micro-ondas. Do nada. De três a cinco minutos. Fazendo um brigadeiro na live do Prêmio Multishow. Falou duas colheres, mas eu confio em mim, ó. Eu confio no meu potencial. Tá bom, gente? Não, vai no teu feeling, vai no teu feeling, vai no teu feeling. Isso. Quanto tempo que bota, Jo, no micro-ondas? Eu nunca fiz no micro-ondas. De... De três a cinco minutos. Aí você escolhe aí também, dependendo da potência do teu micro-ondas. Como é do Multishow, acho que bota uns quatro. Bota uns quatro, que deve dar tempo. Legal, ofendendo já direto. Tá ofendendo aqui o pessoal. Mexe mais, miga, pra nós. Você não tá fazendo nada. Você percebeu, né? Você não tá fazendo nada. Sabe o que eu achei legal? O quê? Agora, só um... Só um minutinho que eu tô na labuta aqui. A conclusão que eu cheguei. Eu tô indo aqui que eu tô na labuta. Sabe por que tem brigadeiro no roteiro? Por quê? Pra não ter catering, né? Eu já tô com o meu aqui. Eu já tô com o meu aqui pronto. É pra não ter catering. É pra não ter catering. A produção de Multishow abandonou a gente. A gente tá largada aqui. Se eu quiser eu subo no sofá. Não sobe, não sobe, não sobe. Não pode daqui. Tá bom, tranquilo. Bom, eu já não sei sobre o que vai cozinhando. Ficou um pouquinho duro, mas tá bom. Tu tá preocupada? Eu tô na labuta, me perdoa. Como é que vocês são cozinhando, meninas? Ei! Como é que vocês são cozinhando? Eu tenho certeza que eu sou muito maior que essa menina do TikTok. É que ela tá se achando muito. Porque ela não querrou nenhuma receita. Cadê a caneca dela? Ela não quer... Ela fez no pra lá. Cadê a caneca? Duvido. Eu nunca errei, meu amor. Eu nunca errei. Eu sou do TikTok. Ah, Suzana Vieira é do TikTok, a senhora, então. Eu sou do TikTok. Não dá pra perguntar uma coisa pra uma entreta. Tá um pouco duro, tá um pouco duro, mas isso aqui não quer dizer errar. Isso aqui quer dizer que... Coisas diferentes, propostas diferentes pra cada momento. Tá um pouquinho duro, Sonia. Blogueirinha, você cozinha? Eu cozinho bastante. Tá gostoso, tá gostoso. Vai ficar bom, confia. Confesso que eu cozinho bastante. Só que tipo, o meu brigadeiro é de Whey, né? Eu faço brigadeiro de Whey. E é vegano, né, Blu? Super vegan e de Whey, tá? Primeiramente de Whey. Depois vegan. E tuto pom, tá? Ô, Jordana, só uma dúvida aqui rapidinho. Ele fica liquefeito? É normal ficar liquefeito? Tá sendo longo, né? Não era para. Não era para. Não era para. Era para. Vou te dizer, Gabi, era pra ficar mais assim, nessa textura aqui, ó. Mais nessa textura. Falhou, né? Falhou, né? Jordana. Não confiou em você pra fazer, né, amiga? Exato. Nem cogitaram. Galera, eu queria falar pra vocês. Jordana. 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 Fala. É diarreico. Pode falar, blog. É diarreico esse brigadeiro aí? É diarreico. É até ótimo. Pra quem tá com prisão de ventre, eu diria que é até ótimo. A Thalita tava querendo. É uma opção boa, sim. Ah, é diarreico. Obrigada. É ótimo, gente. Pode usar, Thali. Pode usar, confia. Gente, pra cozinhar e postar na internet, a gente tem que ter uma confiança. Tem que ter. A gente tentou algumas vezes, lembra? Porque a gente veio aqui no Alvivão e já deu merda. Isso. Jordana, você tem a confiança pra postar, né? Ou você faz várias vezes. Você tem a noção? Não, eu geralmente de primeira já vai, Thali. Geralmente de primeira. Eu comecei a cozinha na quarentena, né? Mas aí daí eu já fui fazendo uma carreira, já internacional, já de Paris. Começou pro TikTok já também. Começou pro TikTok já também. E por aí foi. Foi muito bom. É. Claro, claro, a gente percebe. Eu comecei pro TikTok, mas eu tô aí. Tô aí já me profissionalizando, sim. Poxa, força, Jo. Força mesmo. Obrigada. Come um pouquinho desse brigadeiro aí que eu quero ver, Jordana. Come aí, pra eu ver. Come um pedaço do prato, pelo menos, pra eu ver. Esse aqui… Olha, tá duro pra caramba dela, ó. Serve o prato. Ele tá bonzinho. Gente, mas tá bom. Eu juro que tá bom. Tá durinho, mas tá bom. Nossa, ela vai quebrar o dente. Olha, olha. Ela fez uma rapadura. Quase que ela engole a colher. Ela fez uma rapadura, gente, no microondas. É um challenge. Mas tá gostoso. Hum! O que importa é o gosto, pra mim. Que delícia. Engole aí. Engole esse treco aí, Jordana. Ela tá mascando, faz cinco minutos. Gente, peraí. Eu não sei se a Jordana quer ser errado. Menina, virou um chicletinho. Virou um chicletinho. Não, é que era uma piada, né, brigadeiro? É chocolate quente. É líquido, é mais pra… É mais pra tomar e é mais pra tomar. Peraí, ela conseguiu engolir um dente, gente, pra gente terminar o vídeo. Gente, problemassa aqui, viu? Eu não sei se a gente vai poder continuar live, viu? Olha, a garganta até entalou no meio da garganta, brigadeiro. Virou um chiclete. Eu acho que vou estar machucando aqui uma meia hora. Viri. Eu vou colocar mais tempo. Eu tô confiando que é o tempo, tá? Eu não sou nem louca de provar isso aí. Pois. Que daí eu não continuo a live de um beijo no banheiro perto. Meninas, o que tá pegando aí, gente? Estão vendo a fumaça, não? Tá, tá. O negócio tá triste aí, né? Tá, tá. Deu uma merda aqui. Olha, é a verdinha da Luz de Mila. Ah, eu acho que agora vai dar. Eita coisa. Isso aí é só no outro trailer aí do lado, viu? Pegou a textura, merda. Isso aí é só no outro trailer. Ó, pra quem tava duvidando de mim, ó. Meu Deus do céu. Pegou a textura, merda. Coupa do signo, né? Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Tava link efeito, hein? Vocês lembram que tava link efeito. Tá pegando a textura, hein? Agora foi. Merda. Eu quero provar, amigo. Periri. Comeu o brigadeiro quente, ele dá piriri? Ele pega o... Mas se preocupa com a gente, não. Poder pegar a textura aqui, gente, ó. Que eu sou... Olha aqui, ó. Sou praticamente uma chefe formada, ó. Quer um pouquinho, minha linda? Eu quero. Tá quente, hein? Pega só bem pouquinho também. Isso aqui pra dar um piriri. Ó. Vou botar aqui... Querem? Não, não. Obrigado. Não, tô todo de boa, menina. Outro dia? Vai comer, sim. Prefiro passar fome aqui no campo. Não, vai comer, sim. Vai comer, sim. Ai, não. Não quero não comer, não, gente. Vai comer, sim. Vai comer, sim. Vai comer, sim. Vai comer, sim. Passou o cogel. Infelizmente, a gente não tem colher. Come de cá. Ai, dona diretora. Por que a gente tem que comer, dona diretora? Ah, mas ficou durinho até a minha. Ficou durinho. Podia ter ficado pior. Tá quente. Tá melhor do que o da menina lá, que se achou, se achou e não descia nem do prato o negócio dela. Olha... Tá com gosto de manteiga pura, mas não tem problema. Tá com gosto de manteiga pura? Nossa, é um briganteiga isso, já. É um briganteiga. Ai, gente. Vocês estão muito exigentes. Eu como até terra comigo, deixa eu ver aqui. Nossa senhora, gente. Miga, ficou bom, eu juro. Gente, vamos sair essa parte do roteiro do comer o brigadeiro. É, o Multishow já deu, já, essa palhaçada aqui. Essa parte aqui não deu. Eu gostei. Mas você também, você come de tudo? Eu gostei. Nossa, tá uma delícia. Tá bom? Você não vai comer o brigadeiro, não, Blogs? Vai fazer essa desfeita com as meninas depois das ontem. É, nossa. Vem cá, de Whey. É de Whey e é vegano. Tá, deixa eu levantar aqui minha calça, rapidinho. A calça. Tá, porque eu tô emagrecendo muito. Vou até comer bem pouquinho. Não, come uma colherada bem boa. Ai, tá quente. Tá quente isso aqui, eu, hein. É uma colherada cheia pra nós, blogueirinha. É vegano, Blog. É de banana verde, é maravilhoso. Ó, bonita. Nossa, Blogs fazendo essa desfeita. Ai, Blogs. Tá ruim não, tá? Tá gostoso pra caramba. A pessoa já colocou coisa pior na boca. Nunca coloquei, nunca colocarei, tá? E nunca colocar. Nunca coloquei. Tá bom. Nunca colocou só um, né? Olha só que baixar. Você sabe do que a gente tá falando, Tarita? Eu tô falando de garfo. Microfone, a gente tá falando de microfone. Não, não era nem pra vocês ouvirem. Então você fecha a janela se você não quer falar comigo. Com licença. Com licença, vizinha. Ai, mas vizinha chata. Tá bem amanteigado. Gente, licencinha aqui, que tá bem amanteigado, tá? Só um minutinho. Blô, já passou daí o tempo. Você quis enrolar, já passou o seu tempo, Blô. Tá amanteigado. É longo, né? É super longo. Olha, tá misturando. Master Blogs. Ela entende de cozinha, gente. O ponto tá pra mal passado. Muito capricorniana, né? Muito cap... É o jeitão dela. Um jeitão capricornico. Não tá aprovado, não gostei. E essa pipoca aí, Blô, o que você tem a dizer dessa pipoca aí do seu lado? A gente soube que é o seu novo empreendimento, né? Então, meninas e meninos também, tudo bom. Essa pipoca aqui, gente, é o meu novo empreendimento, tá? Eu agora tô sendo pipoqueira, gente. Tô começando a revolucionar o mercado das pipocas, tá bom, gente? Eu quero transformar a minha pipocaria, gente, numa marca internacional. A nacional também, tudo bom. Tô começando aqui no Brasil, no Prêmio Multishow 2020, tá bom? Com a minha nova linha de pipoca, gente. E ela vai custar apenas 17 reais pra você aí de casa e o pessoal que tá aqui junto comigo, tá, gente? Tem cupom? Tem cupom de desconto, sim, gente. Qual que é o cupom? Qual que é o cupom? DD1117, olha o cupom de desconto pra vocês, tá? Aí, sabe o que você pode fazer? Já faz uma sociedade cagabes. Ela faz o brigadeiro, você faz a pipoca. Pronto. DD1117, gente, tá? Maravilhoso, só tô comendo hoje, gente. Ai, que linda. Nossa, Blogs, não faz isso. É da Thalita, essa aqui. Vai cagar! Essa aqui é a sua, Thalita. Por isso que custa tão caro, tem a baba dela. É com você, Thalita. Tchau tchau. Tchau, tchau.